Ai, eu gosto tanto do Fabinho, tô tão afim dele, mas ele nem sabe da minha existência. O que será que eu faço pra ele me notar? Deixa eu procurar na internet, ver se tem alguma dica, algum truque, alguma coisa que me salve. Vamos lá. Como fazer o crush me notar. Pega o telefone dele, aham. Eu não chego nem a dois metros de distância dele, porque eu morro de vergonha, sou muito tímida. Eu vou chegar e pegar o telefone dele. Jamais, dica dois. Estalquear o Instagram e curtir as últimas fotos. Claro, ele sabe da minha existência pra saber quem é que eu tô curtindo, né? Ai, eu desisto, essas dicas não dão certo. Não sei mais o que eu faço pra ele me notar, não sei. Ei, você aí? Eu? Você mesmo que tá me escutando que eu sei. Euzinha aqui? Pô, como que você quer conquistar o crush? Chegando essas dicas bobas de internet com esse cabelo acabado, pijama largada nesse sofá, meu bem. Não vou. Não vai mesmo. Levanta a bunda nesse sofá, vai fazer alguma coisa, se maquiar, se arrumar, antes que outra pessoa tenha essa mesma ideia. É, né? É, vai logo. Então tá, é isso mesmo que eu vou fazer. Olá, meus amores! Bom, o vídeo de hoje é um vídeo muito especial. Eu preparei pra vocês um tutorial de maquiagem e uma opção de look do dia super espojado, pra você fazer o crush notar. E não é possível que com uma maquiagem dessa toda produzida e um lookzinho assim, tipo, ah, estou de boa, dando uma volta no parque, mas ao mesmo tempo linda, ele não vai te notar dessa vez, amiga. Então senta aí, pega essas coisinhas e vem comigo. Bom, amores, e além das dicas de beleza que eu vim passar pra vocês nesse vídeo, eu vim também anunciar uma super promoção de aniversário do Melios com o Boticário, que além das condições especiais que eles têm, que pra quem não sabe, o Melios é um site que você faz a compra através dele e você recebe um valor da compra ou até mesmo 100% do seu dinheiro de volta, os dois se uniram pra fazer uma super promoção. Que todos os novos usuários que se cadastrarem e comprarem através do Melios produtos até R$35, uma compra até R$35 no Boticário, vai ter esse dinheiro todo de volta pra sua conta. Gente, é muito simples, mas é válido só pro primeiro link que vai estar aqui embaixo no box de informações. Você clica nele e faz o seu cadastro e faz a compra. Mas calma, se você tá nervoso, nervosa, não sabe como fazer, no decorrer do vídeo eu mostro o tutorial certinho de como tudo funciona, de como é feito o cadastro, como é feito a compra, de como esse dinheiro vai de volta pra sua conta. Então calma, calma, calma. E essa promoção é válida somente do dia 19 hoje até o dia 25 de setembro, domingo. Então assiste esse vídeo com calma, anota todas as informações e corre clicar no primeiro link aqui embaixo pra você garantir a sua compra de R$35, o seu produto de graça lá no Boticário, combinado? Então agora sim, chega de enrolação e bora conferir esse tutorial que tem muita dica bacana. Mais dois minutinhos só da sua atenção. Calma, 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 calma. Vai aqui embaixo no botãozinho de like, clica nele e garante meu like. E se é novo aqui no canal, já se inscreve pra não perder nada do que sempre rola por aqui. Agora sim, pela última vez, chega de enrolação e bora conferir esse vídeo. Bom, amores, então vamos começar. Eu vou aplicar uma base branca em toda a minha pálpebra, que vai fazer toda a diferença na hora de pigmentar a minha sombra. Bom, e a primeira cor que eu vou usar vai ser um tonzinho perolado lindíssimo, de pálpebra normal, gente. Não liga que hoje o Antônio ele tá atacado. Ó, tá cantando logo cedo hoje. Vou pegar bastante sombra no pincel e vou depositar com batidinhas. Vou pegar o pincel e vou afundar ali na pálpebra pra sombra pigmentar bem. Até quase o final, olha só como pigmenta mais se eu só estivesse arrastando a sombra. Então aplica com batidinhas. E como se eu estivesse fazendo a sombra grudar na pálpebra, pra literalmente grudar nesse primer, nessa colinha que a gente aplicou anteriormente. Pronto, apliquei essa sombra até quase o finalzinho da minha pálpebra. Deixei só um pequeno pedacinho aqui no final pra sombra escura. E agora eu vou vir num tom de marrom quente, assim, pra gente fazer o nosso côncavo. Nesse tom aqui de marrom, que é um dos meus favoritos pra fazer côncavo. Eu acho que essa cor combina com qualquer tom de pele. Ele é mais quente, ele dá uma profundidade muito legal. E agora eu vou aplicar aqui só no finalzinho do meu olho. Aplico a cor deposito e vou subindo pro meu côncavo, ó. E o bacana de aplicar com o pincel de esfumar é que assim você já aplica, já esfuma, já suaviza, não corre o risco de aplicar produto demais e já poupa o seu trabalho. E vai aplicando aos poucos a sombra, que assim você não corre o risco de aplicar demais e ter que tirar toda a maquiagem. Agora aqui com a sujeirinha do pincel, eu vou vindo até quase a entradinha do meu olho com esse marrom, porque eu quero meu marrom bem profundo. Pra quando eu vim com esse tom mais roxinho, ele não brigar e não parecer um soco no olho. Sabe quando a gente passa a sombra roxa e parece que a gente levou um soco? Então eu não quero deixar esse efeito, eu quero que fique tudo bem esfumado, bem bonitinho. E agora pra dar esse ar todo romântico na nossa maquiagem, eu vou vim nesse tomzinho aqui de roxo, que na hora que eu aplicar na minha pálpebra, ele vai ficar esse vinho lindo, vai tá todo esse charme, deixar a maquiagem bem romântica, que era a intenção desse tutorial. E vou fazer a mesma coisa, ó. Vou aplicar aonde eu apliquei o marrom, em cima do marrom, e vou subindo pro côncavo com o que vai sobrandinho no pincel. Ó, aplico no canto e vou esfumando pro nosso côncavo. Até quase a entradinha do olho aqui, ó. E agora pra ajudar a esfumar o nosso côncavo, eu vou vim numa sombra bege, bem clarinha e opaca. E vou aplicar aqui, bem rente a sobrancelha, um pouquinho acima desse roxo, até a entradinha do olho, ó. Faço toda essa volta com ela, volto com o pincel que a gente aplicou esse roxo, e esfumo as bordas dele, pra tudo ficar bem suave, e pra não aparecer onde começa uma cor e onde termina a outra. Bom, amores, de sombra em cima dos olhos é isso. Agora a gente vai pra pele, antes de finalizar os olhos, porque sim, eu tô muito ansiosa pra mostrar pra vocês o blush novo que eu comprei. Ah! E também, pra mostrar pra vocês como que funciona essa promoção, como que você faz pra participar, qual que é o passo a passo, que é muito simples, mas eu vou mostrar aqui pra vocês, caso vocês tenham alguma dúvida. O Antônio hoje tá aqui, tá, meu bem? E o blush é esse aqui, da linha Cats, da Intense. Olha isso, gente. Pera aí. Olha que coisa mais linda. Eu acho que eu nunca tive um blush tão lindo, em relação à embalagem e também à pigmentação. Então eu vou aplicar ele com um pincelzinho de blush normal. Eu vou passar ele todo, assim, ó. E vou aplicar aqui na maçã do meu rosto. Gente, olha só que lindo, porque ele mistura com esse tom de marrom, e o tom de avermelhado, e o tom de iluminar, e fica uma cor incrível. Tô apaixonada nesse blush, gente. Por que que eu não conheci ele antes? Gente, eu vou ter que fechar a porta, porque o Antônio tá sem noção. Mas enquanto eu fecho a porta, fica aí com vocês o tutorial de como faz pra participar dessa promoção, como que se cadastra, e como que ganha os R$35,00 na sua compra com o Boticário Melius, tá bom? Bom, e o primeiro passo é muito simples. Basta clicar no primeiro link que tá aqui abaixo, vai entrar nesse site, e você vai clicar em pegar meus R$35,00. Aí é só fazer o seu cadastro no site do Melius, ou pelo Facebook, ou com o e-mail e uma senha. Eu optei por e-mail e senha, e clica em pegar desconto. Aí você opta ou não por ativar o lembrador. E agora é só entrar no site. Gente, entrou no site, vai em ativar e ir pra loja. Agora é hora da festa, é hora que você vai escolher os seus produtos, porque você vai ser direcionado pro site do Boticário. E aí você escolhe o que você quer. Eu fui direto pras maquiagens, porque eu amo as maquiagens do Boticário, minha Make B, minha Intense, são uma das minhas favoritas. Amo, amo, amo. Aí escolhe o que você quiser, faz a compra normalmente, e pra controlar o seu recebimento de volta, vai no site do Melius, clica nessa opção. Assim que os R$35,00 estiverem disponíveis aí no seu saldo do Melius, é só mandar pra sua conta e pronto! Bom, seguindo com o nosso tutorial, eu vou pra parte de baixo dos olhos. Eu vou pegar um pincelzinho assim, bem pontundinho, pincel lápis, com aquele primeiro marrom que a gente aplicou no conca, eu vou ir pra esfumar, e vou fazer aqui a linha d'água inferior dos meus olhos. Deixa eu pegar aqui a minha esponjinha. Primeiro eu só aplico sem a preocupação de esfumar, e agora eu vou vir no tonzinho de roxo, que a gente também aplicou nos nossos olhos, opa, e vou aplicar por cima desse marrom pra dar o mesmo efeito que a gente deu na parte de cima. E agora pra esfumar tudo isso daqui, deixar tudo muito bonito e harmônico, eu vou vir com o pincel de esfumar e esfumar tudo isso daqui. Porém, eu achei que precisava de um pezinho a mais aqui na parte de baixo dos olhos, então, eu vou vir no preto dessa paleta, que não é tão pigmentado assim, eu diria que é um chumbo, um pincelzinho retinho, assim, de topo reto, um pouquinho dele no pincel, e eu vou aplicar bem rente aqui aos meus cílios inferiores, só que só até a metade dos olhos, eu não sigo mais. Até mais ou menos assim, ó. E volto com aquele pincel mais fofinho e esfumo tudo pras cores daqui se misturarem, porque eu quero só um pezinho, uma dramaticidade a mais aqui nesse final. Bom, amores de sombra, em cima e embaixo é simplesmente isso, não tem mistério nenhum, a gente usou apenas três cores e o pretinho no final ali pra dar um acabamento. E agora eu vou fazer um delineado gatinho, igual fiz esse lado, aplicar cílios postiços e aplicar muita máscara em cima e embaixo e já volto pra gente finalizar a pele, batom, enfim. Prontinho. E agora eu vou vir com o iluminador, gente, porque eu acho que essa maquiagem pede um iluminado bem power e eu vou aplicar aqui ao redor do blush, uma quantidade bem razoável pra ficar bem brilhoso e aqui no Czinho, ao redor ali nas tempas. E nos lábios, eu já apliquei o batom, eu usei uma misturinha de batons nudes que eu estou amando. Um é o Nude Vitória da Eudora, que quem me acompanha sabe que eu sou apaixonada por ele, inclusive no Instagram. Se você não me segue por lá, deixa de me seguir que é arroba preço mais 20. Eu mostro ele sempre nas minhas selfies. E o 01 Nude da Ramona, que também é um nude bem lindinho. Apliquei primeiro o Nude Vitória e por cima o 01 da Ramona pra deixar ele bem mate, bem sequinho, enfim. Amei essa combinação. E os olhos estão prontos, amores. Os olhos, a pele, enfim, pra você arrasar, conquistar e fazer o crush te notar. E chegou a hora do look, amores. Escolhi algo bem confortável, bem despojado, mas ao mesmo tempo que tivesse um ar assim de me arrumei pra você. Nos pés, um tênizinho branco da Rachula que eu estou apaixonada, uma sainha de moletom da Forever 21 e um bodezinho que eu não lembro de onde é, gente. E pra dar um charme a mais, essa mochila linda que todo mundo me pergunta quando aparece nos vídeos da Mimi Smeg. Gostaram, amores? Eu amei! Bom, meus amores, então esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado do fundo do meu coração. Eu preparei com todo carinho pra vocês. Vou até até entusiasmada aqui falando rápido demais, porque eu amei o resultado final desse vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei de se inscrever no canal se você é novo por aqui e de comentar aqui abaixo o que mais você gostou da maquiagem, do look, o que você mudaria, o que você usaria totalmente igual que eu vou amar saber. E não esquece que a promoção tá rolando, gente, do dia 19 ao 25. Então clica aqui abaixo no primeiro link pra se cadastrar no Melios e ganhar uma compra de R$35,00 no Oboticário. Então, corre amiga que a dica é babada. Tá bom, amores? Então é isso. Um beijo enorme. Muito, 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 muito obrigada pela companhia. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! E eu acho que essa pulseira ficou me incomodando o vídeo inteiro, gente. Me desculpe, mas ela é tão lindinha. E aí